Olá, meu amigo! Seja bem-vindo ao canal da Amo Carro, a loja dos apaixonados por sonhos e acessórios automotivos na internet. Olha o que eu trouxe pra você aqui, moldura 2DIN da Fiamon. Este modelo aqui, moldura 2DIN, vai atender Renault Loga Sandero a partir de 2016. Esse aqui é um preto fosco, super bonita, deixa super estiloso o painel, né? Esse preto fosco dá um tom de agressividade, né? Imponência. Eu, particularmente, acho muito bonito o preto fosco. Essa moldura aqui é pra você que busca um produto de altíssima qualidade, dá aquela estilizada no interior do seu veículo, deixar aquele seu multimídia com acabamento perfeito. Pode ser multimídia, MP5, MP8, desde que seja seu aparelho 2DIN. A moldura vem a moldura, vem essa moldura menor, essa moldura que tá aqui abaixo. Por quê? Porque essa moldura aqui da Fiamon, ela atende os aparelhos que tem o padrão chinês ou padrão japonês. Então, essa moldura menor aqui, ela vai fazer o acabamento com os aparelhos que tem o padrão japonês. E essa moldura atende os aparelhos com padrão chinês. Se você já comprou o aparelho ou não comprou, não se preocupe com o padrão, porque essa moldura atende os dois padrões. E acompanha essas duas plaquinhas também que fazem parte do acabamento, da instalação da moldura. E olha que legal, ela também tem um acabamento com proteção UV. Vai deixar o seu painel uma graça, super estiloso, super charmoso, vai dar aquela incrementada. É a peça que faltava aí pro seu projeto. Tenho certeza que você vai gostar muito, super resistente, um acabamento impecável. Curte o nosso vídeo, compartilhe, faça seu pedido, se inscreva em nosso canal, pois sempre temos novidades aqui pra você. Então, até o próximo vídeo!